Essa manga aqui tá valendo quanto? 50 reais 50 reais, 15 quilos Essa aqui é a, Tome, essa aqui é a espada Essa aqui é quantos quilos? 15 também, 50 reais 50 reais, 15 quilos, pessoal, aí coloca aí 50 dividido por 15 Comenta aí quanto que sai o quilo Da manga aí, me ajuda aí 1,66 Inhame, como é que tá? 1,66 centavo? Inhame, como é que tá o inhame? 120 120 inhame aí, pessoal, ó, não tá aguado Quebrei agora, hein Aí, não tá aguado, ó Aqui é 20 quilos, né? Sai é 6 reais o quilo Quanto você tá pagando 1 quilo do inhame aí, ó? A artifúria tem que ter uns 10 pau, né? Abobrinha é 25 Abobrinha tá barato 25 reais a abobrinha, 15 quilos Pimentão é 8 quilos, né? 20 reais Data de hoje, ó Dia 28 do 9 de 2024 E repolho tá barato, 20 reais Ponto de venda aqui, ponto de venda 49 é 49 é